Olá, Fábio. Eu converso agora com Vanessa Ribeiro, que é da comissão organizadora do concurso Moda Sem Limites. Vanessa, qual o diferencial do concurso? É um concurso voltado para as costureiras da cidade e deficientes físicos. As costureiras inscritas vão receber alguma orientação sobre a forma de confecção das roupas? Vão sim. A gente vai estar fazendo aqui na fundação dois cursos. Um voltado para as costureiras, que é mais desenho técnico, como fazer a roupa adaptada. E outro para os deficientes, que vão aprender como se posicionar na passarela, a foto, essa mais parte técnica. Os modelos pertencem a alguma entidade, instituição? Sim, foram indicados pelas entidades. Cada um indicou três, quatro, para fazer parte desse projeto. Quando vai acontecer o desfile e onde? Vai acontecer aqui no Parque da Cidade, dia 7 de novembro. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada. Estudantes de moda, estilistas e costureiras podem fazer as inscrições através do site da Fundação, fccr.org.br. O edital está online. Débora Teixeira, para o NT Vale.